O governo tá desesperado pra tirar as assinaturas da CPMI do dia 8, mais uma manobra que a gente conseguiu desvendar é de que essa viagem do Lula pra China é um pretexto pra ganhar tempo pra que o governo tenha pelo menos mais uma semana antes da leitura, ou seja, da abertura oficial da CPMI que será feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, pra conseguir uma semana de vantagem e tentar retirar as assinaturas, pra gente perder as assinaturas que a gente já tem e são suficientes pra abertura da CPI, o governo está aproveitando e utilizando essa viagem pra China. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa da ajuda de vocês pra garantir que cada assinatura que está lá, continue lá. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, que você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, entrar nos nossos grupos de WhatsApp participar dos concursos pra você ganhar prêmios, ganhar livros, ganhar entradas pro Congresso do MBL, bolsas pra Academia do MBL, Clube MBL de graça. E, claro, você também não se esquecer que vamos ter congresso na cidade de São Paulo, mas todos vocês que são do estado de São Paulo estão convidados. O link vai estar na descrição pra você se cadastrar e participar do nosso grande congresso que vai acontecer na capital, ali na cidade de São Paulo. Pois muito bem, o governo, eu já tinha denunciado aqui pra vocês, tem oferecido não só, né, o que se houve nos bastidores e o que já passou pra imprensa, né, de 40 a 60 milhões de reais em emendas parlamentares pra cada deputado que retira sua assinatura, viu que só pagar emenda não tava dando certo e passou a oferecer cargos de segundo e terceiro escalão, que eu já expliquei aqui no canal, apesar de parecer coisa pouca, porque é segundo e terceiro escalão, porque não é ministério, muitos desses órgãos têm mais orçamento e mais poder do que ministérios. Ainda mais num cenário em que a gente tem tanto ministério, porque quanto mais ministério existe, menos poder os ministérios têm. Uma pausa no vídeo pra falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada pra você. Isso aí vai custar apenas um real por dia. Eu tô falando sério, um real por dia, pra você ter acesso a informações de altíssima qualidade e além de tudo você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL este ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Menos orçamento eles têm, porque o orçamento é o mesmo, só vai ficar sendo dividido entre os ministérios, e menos atribuições, menos poderes pra promover política pública o ministério vai ter. Porque se eu divido o ministério, por exemplo, em dois, né, vamos supor que eu tenha as mesmas atribuições, eu divido igualmente as atribuições dos dois ministérios. Um ministério que tinha poder pra fazer o que dois ministérios teriam pra fazer, esses dois passam, né, a ter metade do poder de um ministério inteiro. Então, quanto mais ministério tem, menos poder os ministérios vão ter, e menos orçamento eles vão ter. E mais aumenta o contraste com bancos estatais, com empresas estatais, com superintendências de órgãos, que muitas vezes têm mais poder e mais dinheiro até do que ministérios, né. Então o governo tá absolutamente desesperado. Gente, recentemente nós tivemos aí até uma discussão, a gente queria, estava pressionando muito o governo, os petistas e jogando a hipocrisia na cara deles, de que eles começaram falando e abrindo, né, pedido de CPI pro dia 8, e depois, estranhamente, o Lula mudou de ideia, né. O que pra mim é praticamente uma confissão de culpa, né. Se o governo federal tá com tanto medo, porque não é só não assinar, não é só não querer, é não querer e ativamente utilizar dinheiro público e cargos públicos pra impedir que a CPI aconteça. É isso que tá acontecendo. Ou seja, há um desespero. E esse desespero, assim, não tem justificação. O governo não gastaria emenda, o governo não gastaria cargos pra impedir algo que não tem relevância pro governo. Se tem muita relevância, aliás, até agora a gente não vamos lembrar, não votamos nenhum projeto de autoria do governo federal, né. A gente só votou projetos da Câmara dos Deputados, de deputados. A gente não votou projetos do governo. O Lula ainda não aprovou nada na Câmara dos Deputados. Mas já utilizou boa parte da máquina pra tirar assinaturas da CPMI. Por isso, a gente precisa da ajuda de vocês. Todos nós, né, que estamos apoiando a CPI do dia 8, que formamos a oposição, precisamos da ajuda de vocês. Ficar de olho em cada um que retira assinatura, em cada um que vai contra a CPMI, em cada um daqueles que desiste sem justificativa, sem dizer o porquê, né, porque o sujeito que desiste sem dizer o porquê, sem explicar a razão, sem dar um motivo plausível, muito provavelmente tá escondendo alguma coisa. Então, precisamos da ajuda e da pressão de cada um de vocês pra gente desvendar de uma vez por todas quais são esses crimes que o Palácio do Planalto quer esconder, que ministros devem ter cometido, que o próprio Presidente da República deve ter cometido. Nós precisamos levar essa investigação a fundo. E por isso, nós precisamos manter a atenção, a alerta e a pressão durante pelo menos mais uma semana pra gente manter essas assinaturas e então chegar num prazo derradeiro em que o Presidente do Senado vai ter que abrir a CPI, ou eu mesmo, ou grupos de oposição, vão entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pra que o entendimento que foi dado pra CPI da Covid, vamos lembrar, o que aconteceu na CPI da Covid? Tinha os requisitos formais, ou seja, as assinaturas, o crime a ser investigado, o período, todos os requisitos formais estavam cumpridos. E o regimento estabelece que o Presidente do Senado ou o Presidente da Câmara fará a leitura, abrirá a CPI automaticamente, cumpridos os requisitos formais. O Pacheco não abriu automaticamente, ele ficou sentado em cima da CPI. Entraram com mandado de segurança, que é quando você tem um direito líquido e certo, ou seja, quando você tem certeza absoluta, e é mais do que evidente, é mais do que claro que você tem aquele direito, e aquele seu direito está sendo desrespeitado, você entra com mandado de segurança. Entraram com mandado de segurança pelo direito da minoria parlamentar a abrir uma CPI e ter uma CPI. E aí, o Supremo obrigou o Rodrigo Pacheco a cumprir a lei e abrir a CPI. Pois muito bem, nós precisamos segurar mais uma semana, porque se nessa semana, passada essa viagem da China, Rodrigo Pacheco não abrir a CPI, nós vamos ingressar com mandado de segurança no Supremo, exigindo que o mesmo entendimento que foi dado pra CPI da Covid, seja dado também pra CPMI do dia 8. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o monarque, como nazistas, e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra perder o pai. Energia na qual se está terra o mal sersam. — Ent хорошо, é o melhor medo.